O que nos interessa aqui é observar e tentar ver o que é a taxa de variação do momento linear. O que representa a taxa, ou seja, a derivada temporal do momento linear? O que representa isso? Você lembra do seu curso de física das três leis de Newton? Qual que é a primeira? A primeira lei de Newton, da inércia, diz o seguinte. Antes de Galileu, se pensava que para um corpo ficar com um movimento, mesmo se fosse um movimento uniforme, ou seja, sem variar o vetor de velocidade, aceleração nula, mesmo nesses casos, os gregos achavam o quê? Que tinha que ter uma força, tinha que ter um esforço agindo. Galileu mostrou que é o contrário. Newton trabalhou essa ideia também e tem a primeira lei. A primeira lei diz o seguinte, que se um corpo que está em movimento uniforme, ou seja, de que está em movimento sem variar o vetor de velocidade, ele vai continuar com esse mesmo movimento, a menos que um esforço, uma força, altere esse estado de movimento. A menos que uma força altere o estado de movimento. Ou seja, se esse VA for constante, momento linear, também será constante e o movimento vai embora. Se eu quiser alterar esse estado, eu preciso fazer o quê com essa partícula? Aplicar algum esforço, senão eu não altero o estado de movimento. Além dessa, tem outra, que é a seguinte, se o corpo estivesse em repouso, ele vai continuar em repouso, a menos que um esforço altere o seu estado. A segunda lei de Newton, que a gente vai usar daqui a pouco, e que vai nos acompanhar até o final do curso, diz o seguinte, que para causar esse movimento, ou seja, para mudar o estado de movimento de uma partícula, eu preciso fazer com que esse vetor varie. Se eu quiser mudar o estado, isso aqui está indo, movimentando com velocidade constante. Ou seja, ele está mudando a trajetória, só que de forma uniforme. Se eu quiser mudar esse estado de movimento, eu preciso fazer o quê com essa partícula? Acelerar, eu preciso acelerar a partícula. Ou seja, eu preciso variar esse vetor aqui. E variar esse vetor é variar quem? O próprio momento linear. Ou seja, eu preciso variar o momento linear. Eu só consigo fazer isso se eu fizer o quê? Chegar na partícula e falar, por favor, partícula, você pode alterar o seu estado de movimento? Não! Você tem que chegar na partícula e fazer o quê? Dar um tapa nela. Você tem que aplicar um esforço na partícula, senão ela não altera o estado de movimento dela. Esta é a segunda lei. Ou seja, a segunda lei não é a força igual à massa vezes a aceleração. Não é isso a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é como você altera o estado de movimento de uma partícula, ou de um corpo rígido. Essa lei vale também para o corpo rígido, através da aplicação de um esforço. Claro que eu não vou entrar nesses detalhes. Por exemplo, qual é o tamanho dessa partícula? Descobriu-se no século XX que se essa partícula fosse um átomo, isso não ia valer. Isso não me interessa. Nossa noção de grandeza aqui no nosso curso, quanto que é essa massa? 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, uma tonelada, não sei, mas é alguma coisa com uma ordem de grandeza onde a mecânica newtoniana vale. Então, a segunda lei de Newton é a seguinte, que para você causar uma taxa de variação do momento linear, isso só vai ocorrer se eu aplicar esforços nessa partícula A. Por que eu coloquei uma soma? Porque eu posso ter mais de uma força agindo nessa partícula A. O ponto da segunda lei de Newton, que é essa daí, é o seguinte, ela não diz nada, absolutamente nada, quem está aqui? Quem está aqui? A gente sabe que aí dentro tem duas categorias de esforço. Tem duas categorias de esforço. Eu posso ter esforços, aqueles que são aplicados, uma força aplicada. A natureza dessas forças pode ser diversa. Tem bastante força de campo, campo gravitacional, por exemplo, é uma das que vai mais aparecer aqui. Posso ter de campo magnético, posso ter de interação entre partículas. E além dessas, eu tenho outras. forças, por exemplo, forças de restrição. O que são forças de restrição? Essa partícula vai fazer um movimento, vai variar o método de velocidade, ou seja, vai ter que ter uma soma de esforços agindo na partícula, porque se não tiver, ela não altera o estado de movimento, e se ela não altera o estado de movimento, isso aqui é zero, certo? Então ela está em um movimento uniforme. Pode ter algum conjunto de esforços aqui que impede, por exemplo, que essa partícula vá onde ela quiser. Você quer um exemplo? Pêndulo simples. Ponto O, tem o ângulo teto, tem A. Suponha que você parametrize o movimento do pêndulo em função da posição espacial x, y, no plano, tá? Esse pêndulo, ele pode ir onde ele quiser? Ele pode vir aqui? Ele pode vir aqui? Ele pode vir aqui? Ele só pode ir, ele pode vir em qualquer lugar, desde que x² mais y² seja igual a... É, ele pode ser qualquer x e qualquer y, desde que falhe essa restrição aqui, essa equação de vinculação. Então, no caso, eu tenho o quê? Uma força de restrição. Nesse caso, quem é? Tração no cabo, tá? Tração no cabo. Isso aqui é muito chato na mecânica newtoniana, por quê? Para eu visualizar essas forças, eu tenho que lançar a mão de que artifício? Você já usava quando você fazia o curso estático. Eu preciso levantar um diagrama de corpo livre. Porque se eu não levantar um diagrama de corpo livre, eu não consigo caracterizar e observar agindo na partícula, ou mesmo no corpo, esses tipos de esforços, tá? O que tem que ficar claro? O que causa a variação do movimento realmente? Força aplicada, tá? A força de restrição, de vinculação que eu tenho aqui, essas reações, são reações dinâmicas, tá? Elas restringem o movimento, tá? Ao longo dos exemplos, ao longo do curso, a gente comenta mais sobre essas diferenças, do que é isso, do que é isso aqui. E tem outra, que é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, uma das formas mais fáceis de você entendê-la, é batendo a cabeça na parede, tá? Bata a cabeça, eu não estou entendendo a terceira lei. Dá uma cabeçada na parede, que você vai entender. Mas com bastante força, tá? Aí você entende. O que é uma lei, é ação e reação. A terceira lei você usava muito, onde? No curso estático, tá? Você usava bastante no curso estático. Quando você tinha que ter conexão entre corpos, você tinha que, pá, explodir os corpos. Se tem uma tração no cabo, ligada a uma barra, alguma coisa, qual a reação do cabo na barra? Não vai ser comprimir a barra, vai ser tracionar a barra, tá? Em direção, o mesmo sentido, em direção oposta, tá? Essa é a terceira lei que a gente também usa aqui, principalmente quando a gente for ver dinâmica de múltiplas, de sistema de partículas e de sistema de corpos rígidos, tá? O que eu queria ver um pouco agora é a taxa de variação disso aqui, abrir essa expressão para uma partícula. Se a gente abrir essa expressão para uma partícula, você tem que a taxa de variação de momento linear da partícula A é igual à derivada do momento linear da partícula A. Mas quem que é o momento linear da partícula A? É a taxa de variação da massa multiplicada pela velocidade. Esse é o momento linear da partícula A. Ou seja, isso aqui é igual a quem? Igual à taxa de variação da massa multiplicada pela velocidade mais massa derivada da velocidade. Aceleração, tá? Aceleração aqui. Uma hipótese que a gente coloca em dinâmica, na maioria dos exemplos, é o quê? A massa é invariante, tá? Em algumas aplicações de dinâmica, por exemplo, eu vejo aqui dinâmica de partícula e dinâmica de corpo rígido. Poderia estar vendo dinâmica de fluidos, tá? Tem algo diferente? Não! Fluido foi modelado com as equações de Newton. As equações de Newton. Basicamente, levando em consideração a conservação de momento linear, conservação de momento angular, conservação da massa, e validade ou não de conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, e segunda lei, se aquele processo é ou não plausível, do ponto de vista físico. Você modela o movimento de um fluido. Lá é de praxe você assumir que você possa ter esse fluxo, tá? Que você possa ter esse fluxo. Aqui, na maioria das aplicações, a gente considera que M ponto é zero. Consequentemente, tem o quê? Tem o que M, R, dois pontos, é igual à somatória das forças agindo na partícula A. O mais interessante para você ter com essa equação, note que eu não vou escrever força igual à massa vezes aceleração. Por quê? Porque você vai ficar aqui na sua cabeça com aqueles exercícios que você fazia no ensino médio, ou que você fazia em física 1. São o quê? Você tem as forças agindo, você tem o valor da massa, um valor, né? Você tem o valor da aceleração, você calcula alguma força, alguma situação desse tipo. Agora não. Por quê? Como é que esse vetor aqui, como é que ele é? Aquelas equações anteriores que a gente tinha fazendo, e a gente vinha fazendo aquele exercício, não aparecia esse R em função, por exemplo, dos ângulos de óleo? Esses ângulos não eram incógnitas? Então não aparecia ali, quando você paramentizava x, y, z em função de ângulos, que eram ângulos desconhecidos. Quando você calculava a velocidade de aceleração, não aparecia a derivada desses ângulos, derivada primeira, derivada segunda, não aparecia um monte de termo ao quadrado, teta ponto, seno teta, tudo coisas o quê? Desconhecidas. Ou seja, o que você tem aqui, meu caro? Qual que é o resultado da equação, da aplicação da segunda lei de Newton numa partícula? É um conjunto de equações diferenciais ordinárias. na maioria das vezes, não linear. Na grande maioria das vezes, não linear. Ok? Então essa é uma das grandes diferenças do nosso curso. Para o que você fazia em Física 1, é que agora, toda vez que a gente for aplicar a segunda lei de Newton, a menos que eu tenha informações sobre como esse cara está variando. Pode ser que eu tenha informação de como esse cara está variando. Mas na maioria das vezes, eu não tenho. Esse é o problema direto que eu tenho em dinâmico. Ou seja, eu te dou a partícula, te dou o corpo, te dou o sistema de partículas, te dou os esforços, quais são os esforços, e você tem que me dizer o quê? Qual é a trajetória? Qual é esse vetor posição? Para eu saber isso, você tem que fazer o quê? Resolver o sistema de equações diferenciais, ordinárias e linear. Mais do que isso, aqui dentro, tem duas categorias de incógnitas. Por quê? Você tem de incógnita, a aplicação da segunda lei de Newton é soma das forças agindo em uma partícula A, é igual à massa, R2, ponto, vetor posição aqui, tá? Votor posição aqui. Aqui tem um R, tem um... Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor. Tem um MR, dois pontos. Esse R, ele é parametrizado em função de coordenadas Q. Quem são essas coordenadas Q? São os que são coisas desconhecidas. Pode ser uma variável de comprimento, de translação, pode ser um ângulo, pode ser várias coisas. Não vou me ater aqui se eu tô ou não trabalhando com um número mínimo de parâmetros para descrever. Vocês viram que dá para parametrizar um movimento de muitas formas. No caso do pêndulo mesmo, fica bem claro isso aí. Você pode tentar modelar o pêndulo olhando quem? Olhando o X e olhando só o Y. Não pode? Se você sabe o X e sabe o Y, você sabe a trajetória que o pêndulo faz. Você sabe como é que ele vai se alterando ao longo do tempo. É a melhor escolha para esse vetor Q, para esse conjunto de parâmetros Q aqui? Não. Por quê? Há uma dependência entre eles. Porque X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a L ao quadrado. Há uma dependência entre eles. Além disso, olha só, X é igual a... Você pega aqui, X e Y. X é igual a L seno teta. E Y é igual a L cosseno teta. O que você faz com isso? Há uma ligação entre eles. Qual que era a melhor coordenada, então, para você escrever o movimento? O teta. O teta seria só uma. Ou seja, de vez que você ter duas equações diferenciais para resolver, você vai ter quantas? Só uma. A mecânica newtoniana, ou seja, esse tipo de equação aqui, as equações de... Através da segunda lei de Newton, as equações de movimentos obtidas dessa forma, também tem um pouco de confusão, não. Elas não tocam muito nesse ponto. Normalmente, a mecânica newtoniana dos exercícios, dos exemplos, se vocês vai ficar claro isso nos exemplos, vocês vão ver que vocês acabam trabalhando com mais coordenadas do que é necessário para você realmente descrever o movimento. Ou seja, não é uma formulação que trabalha essencialmente com coordenadas generalizadas. Isso tem outras ferramentas que trabalham com coordenadas generalizadas. Ou seja, com o número de coordenadas que você parametriza o movimento de forma mais fácil. E com graus de liberdade. Ou seja, com o número mínimo de coordenadas generalizadas. Então, esse Q é a grande incógnita da brincadeira. Esse Q aqui, você não sabe. Você conhecia esse cara, você sabia o movimento. Você não sabe. Então, nessa concepção que eu vou fazer aqui, isso aqui, aqui dentro, aqui dentro, normalmente, você tem essas categorias de força. Você tem aquelas forças que são aplicadas, um exemplo. Força peso, uma força de acionamento, uma força de acionamento, forças que são aplicadas. Uma força elétrica, você tem forças ali aplicadas. Mais o Q? Forças de restrição. Vou representar isso aqui por um vetor R. Esse vetor R são as forças de restrição. Sabe qual é a grande dificuldade? Que essas forças de restrição dependem, sabe de quem? do próprio Q, na maioria das vezes. Ou seja, a restrição, que são reações dinâmicas, que são reações dinâmicas, dependem do próprio movimento. Mas para você calcular o movimento, você tem que ter quem? As reações. Ou seja, aquele, esse sistema singelo aqui, ele não é apenas uma equação diferencial ordinária, não linear, para descrever o movimento de uma partícula. ele é um sistema, a gente disse que é um sistema misto de equações diferenciais ordinárias, não vou escrever aqui que é não linear, na maioria das vezes vai ser não linear, tá? Então, é um sistema misto de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e de equações algébricas. Onde está as equações algébricas? Para escrever as reações dinâmicas, tá? Para escrever as reações dinâmicas. Ou seja, as reações dinâmicas também são incórdicos, tá? Também são incórdicos. Quantas incórdicas no máximo eu posso ter para analisar uma partícula? Isso também é extremamente importante. Quantas equações você está enxergando aqui? Você está trabalhando, a gente está trabalhando sempre em quê? No R3, né? A gente está sempre no R3. Então, você tem o R, você tem a coordenada x, y, z. Se você sabe x, y, z, você sabe quem é o R. Então, aqui você tem quantas equações? Três equações. Quantas incórdicas você pode ter? Três. Você pode ter no máximo três incórdicas para cada partícula. Então, cada partícula, isso para ser determinado, né? Posso ter, na verdade, três incórdicas para cada partícula. Quem são esses incórdicas? Eu posso ter três reações dinâmicas, posso ter três graus de liberdade, ou seja, três coordenadas Q que me follow o movimento, posso ter duas reações dinâmicas em uma coordenada de movimento, ou posso ter duas coordenadas associadas com o movimento em uma reação dinâmica. Depende da natureza, depende do problema. A grande dificuldade que a gente tem que fazer é, vocês vão ver, que é resolver isso aqui. Resolver isso aqui traz uma dificuldade. Por quê? Eu vou assumir um vetor U, eu vou falar que esse vetor U vai ser um vetor onde eu vou colocar as minhas incórdicas. Quem são as minhas incórdicas? Vou definir aqui o R, que são as minhas incórdicas, e o Q são as minhas incórdicas. Quando você escrever essa expressão, normalmente dá para você parametrizar e escrever essa expressão da seguinte forma, a segunda lei de Newton, a gente vai fazer bastante isso em vários exemplos, a gente sempre vai tentar escrever elas dessa forma, a gente vai escrever uma matriz, uma matriz A, essa matriz A vai depender, dentro dela, vai ter um monte de seno, cosseno, massa, distância, vai ter um monte de parâmetros dela, depende, o máximo do tamanho dela para uma partícula é 3 por 3. Essa matriz vai ser dependente às vezes de Q e de Q ponto. Eu não sei quem é Q e não sei quem é Q ponto. Multiplicado por quem? Multiplicado pelas reações dinâmicas, que eu também não sei quem são, são incórdicas, pela derivada segunda dessas coordenadas aqui, que vai aparecer aqui. Principalmente, se tiver o quê? Se tiver aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial vai aparecer teto dois pontos, por exemplo. Isto vai ser igual ao quê? Um vetor carregamento. Um B, quem vai depender de quem vai depender de que ponto? Na maioria dos exercícios, a gente vai chegar nisso aí, nesse tipo de sistema de equações. Se eu chamar isso aqui de vetor U, o que você tem é o quê? Uma matriz A em função de Q e Q ponto, ou seja, em função dessas coordenadas do movimento, igual a um vetor B que depende de Q e depende de Q ponto. Seu objetivo? Encontrar o U. Como é que você encontra o U? Invertendo o A. Aí que você vai ter um monte de problema. Quase, porque muitas vezes você não consegue inverter o A. Situações ideais, quais seriam? Como é que você queria que a matriz A fosse? Se ela fosse diagonal, o que significa isso? Que você pode saber o movimento sem saber a restrição. É o que acontece com o pêndulo simples. O pêndulo simples acontece isso. Você tem a equação do movimento, teta dois pontos igual a menos G sobre L sendo teta. É a equação do pêndulo. Aparece a tração no cabo na equação do movimento do pêndulo? Não. Aí você resolve o movimento, faz o quê depois? Pega aquele resultado e calcula quem é a tração do pêndulo em qualquer instante de tempo. Infelizmente, não vai acontecer isso sempre. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Isso aqui é uma matriz cheia. E, como essas equações vão ser não lineares, também não vou conseguir resolver isso de forma, com soluções exatas, de forma analítica. Vou ter que partir para as soluções aproximadas. Ou seja, eu vou ter que ter um método para aproximar essas derivadas por exemplo, série de Taylor ou um de Kuta. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que saber um método para resolver esse sistema de equações. Ou seja, tem que ter um método para inverter isso aqui em cada instante de tempo, certo? Para conseguir resolver. Claro que, dependendo de como eu escolho o sistema de referência, dependendo da forma, eu posso trabalhar essa equação e chegar em equações simples. Equações simples. Mas, na maioria das vezes, a gente vai chegar em equações dessa forma. E aí, que é interessante a gente estudar, relembrar, na verdade, muita coisa que você já viu em cálculo numérico. Tem muita coisa aqui que você já viu em cálculo numérico e a gente vai aplicar em problemas para saber como que é a evolução de uma partícula, por exemplo. Ao longo do curso dos exemplos, isso começa a ficar claro. Começa a ficar claro. mas um dos objetivos que eu tenho é o seguinte, se você vai modelar alguma coisa, chegue nisso. Visualize isso. Se você visualiza isso, você está com o seu modelo na sua frente. Depois, a segunda etapa é como resolver aquilo para analisar, fazer uma análise, algumas coisas. Claro que, algumas vezes, eu faço o problema inverso. Ou seja, eu te dou esse cara, você tem esse cara e você quer saber o quê? Quais são os esforços para chegar nesse cara? Seria um problema que as forças aplicadas vão estar dentro desse cara. Esse cara aqui.